Música Muito feliz de estar aqui, uma expectativa muito grande Estivei no segundo dos mandatos em Nova Iguaçu de vereador Fico feliz de ser o único policial militar eleito deputado estadual aqui na LERJ, no estado do Rio de Janeiro Lutar pela segurança pública, para pautas, para educação, para a gente levar qualidade de vida para a população do estado do Rio de Janeiro Música